Olá amigo, seja bem-vindo ao nosso programa Apocalipse, Medo ou Esperança? Eu louvo a Deus pela oportunidade de poder estudar com você mais uma vez, de poder abrir a palavra de Deus e estudarmos juntos as verdades contidas neste livro sagrado. Não podemos abrir a Bíblia sem antes procurar entender a verdade de Deus através do Espírito Santo. Por isso vamos orar agora, pedindo a bênção do Senhor. Vamos orar? Misericordioso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, queremos agradecer pelo privilégio que temos de poder estar estudando outra vez com os nossos queridos amigos de casa. Abençoe, Senhor, agora o nosso estudo. Batiza-nos com teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Nosso estudo de hoje leva por título A Marca da Besta e a União das Igrejas. O livro do Apocalipse trata do tema da marca da besta com seriedade impressionante. E quando fala daqueles que a recebe, usa a linguagem mais forte e ameaçadora que poderíamos imaginar. Se você quer tirar a dúvida, leia as três mensagens angélicas. Abra sua Bíblia em Apocalipse 14. No nosso livro, o livro que estamos estudando, Apocalipse 14, verso 6 em diante, ali você encontra as três mensagens angélicas, especialmente a terceira. Eu vou ler com você. Nós já estudamos esta primeira mensagem. Esta mensagem, da primeira mensagem angélica, do primeiro anjo, está relacionada ao momento em que a humanidade foi chamada a adorar o Deus Eterno, da maneira como Deus sempre pediu desde o início, aquele que criou o céu, a terra e o mar e a fonte das águas, e disse que estaria chegando a hora do juízo. Ao segundo anjo, no verso 8, diz o seguinte, Saiu um segundo anjo dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu a beber o vinho da ira da sua prostituição. Num próximo estudo veremos quem é a Babilônia, descrita no Apocalipse. Seguiu-se ainda um terceiro anjo, no verso 9, dizendo com grande voz, Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na pesta ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do cordeiro. Você poucas vezes vê uma linguagem tão ameaçadora quanto esta. É uma linguagem muito séria, que abre bem claramente a verdade de Deus, dizendo que aqueles que adoram a besta e a sua imagem estão perdidos. Segundo a revelação, os que receberem a marca da besta se perderão. O mais terrível é que a maioria das pessoas a receberá, a menos que saiba do que se trata e decida colocar-se ao lado de Deus, custe o que custar. Outro fato que se torna claro no Apocalipse é que a humanidade se está dividindo rapidamente em dois grupos, aqueles que seguirão a besta e a sua imagem e que receberão a sua marca, e aqueles que guardam os mandamentos de Deus e tenha fé em Jesus, como é descrito em Apocalipse 14, 12. Deus o ajude a estar entre estes últimos, pois eles receberão a vida eterna. Sendo que este tema tem uma transcendência tão significativa para a vida eterna, ore a Deus pedindo a unção de Deus, a fim de que se cumpram as promessas feitas por Jesus Cristo. Mas o Consolador, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenha dito. Está escrito em São João 14, 26. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. São João 16, 13. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. São João 8, 22. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. São João 8, 36. Mas, meu querido, em que consiste a marca da besta? Sendo que o anticristo se coloca no lugar de Cristo e se opõe a ele, é lógico supor que a marca, ou selo, ou sinal do anticristo, seja oposta à de Cristo, ou uma substituição dela. Um estudo comparativo das diversas profecias bíblicas relativas ao anticristo reforma, reforça esta realidade. Temos um exemplo disso em Daniel 7, onde o chifre pequeno, símbolo do anticristo, perseguiria durante um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Daniel 7, 25. O Apocalipse declara que esse período é igual a 42 meses, ou seja, 1260 dias proféticos, aquilo que estudamos no estudo anterior. Daniel fala do mesmo poder perseguidor do Apocalipse 13 e nos ajuda a compreender em que consiste a marca da besta. Então, eu tenho uma pergunta a lhe fazer. Qual é a marca de Deus que seria aplicada na fronte do remanescente fiel? Abra sua Bíblia em Apocalipse 7. Volta um pouquinho para trás. Em Apocalipse 7, permaneça aí. Dê uma olhadinha. Apocalipse 7, verso 2. Também você encontra uma outra declaração. Onde é encontrado Isaías 8, 16? Eu preciso que você compreenda esta verdade de forma clara. Quando Deus comentou a respeito de selamento. Isaías 8, 16. Você veja que todas as verdades encontradas numa parte da Bíblia tem que estar na outra parte também. Vamos ler então Isaías 8, versículo 16. Eu faço questão que você leia comigo. Dê uma olhada. Ata o testemunho. Sela a lei entre os meus discípulos. Não é interessante Deus estar dizendo isso? Que a lei seria um selo no meio dos seus discípulos? Agora vá na sua Bíblia em Ezequiel. Um pouquinho para frente. Para que você possa compreender isso de forma mais clara. Ezequiel capítulo 20, verso 20. Você vai ver abertamente Deus lhe dizendo qual era o selo dele. Ezequiel 20, verso 20. Santificai os meus sábados e servirão de sinal entre mim e vós para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Aí mesmo em Ezequiel 20, verso 12, também tem outro detalhe. Também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Interessante, não é? Este é o sinal de Deus. Deus disse que o seu selo estaria na sua lei entre os seus discípulos. também eu sei que o selo é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é dado somente a quem obedece ao Senhor. Isso não te faz pensar. Eu fico muito feliz de ver que você está entre aqueles que estão buscando a verdade de Deus e que se colocam do lado do Senhor para fazer o que Ele pede. Um estudo anterior trata mais amplamente do tema do selo de Deus. Você se recorda? Nós estudamos já isso. Tendo em conta que Jesus disse que não mudou a lei e que não autoriza ninguém a mudá-la, Mateus 5, 17 diz isso, e que o remanescente que receberia o selo de Deus seria obediente aos seus mandamentos, Apocalipse 14, 12, fica claro que Deus não mudou o seu sinal, o Santo Sábado. Ainda mais, no Apocalipse há uma séria advertência para os que alteram a palavra de Deus. Se você encontrar com mais clareza em Provérbios 30, versos 5 e 6, ali existem terríveis maldições de Deus para quem acrescenta algo à sua palavra ou dela tire alguma coisa, como em Apocalipse 22, 18 e 19. Qual seria a estratégia para fazer essa substituição em favor da falsa autoridade do anticristo? Daniel 7, 25. Olha bem, abre a sua Bíblia. Nós estamos começando a ver, são livros gêmeos, o livro de Daniel e o livro de Apocalipse são livros gêmeos. Eles tratam do mesmo assunto falado de forma clara entre um e outro. Em Daniel 7, 25, um poder contrário a Deus, é dito aqui o que ele faria. Eu vou ler com você. Encontrou Daniel, capítulo 7, verso 25? Veja só o que diz. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Para falar contra o Altíssimo é sinal que é alguém contra Deus. Magoará os santos do Altíssimo, ou destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e as leis. Você percebeu que aqui em Daniel 7, 25, diz que um poder contrário a Deus é que mudaria os tempos e as leis? Quando as pessoas dizem que Jesus mudou as leis, elas não sabem que problema estão trazendo para o próprio Jesus. Porque aqui em Daniel 7, 25, havia uma profecia dizendo que um poder contrário a Deus é que mudaria os tempos e as leis. Já vimos também que as razões por que se guarda o domingo, que a mudança do sábado para o domingo foi realizada contra a expressa vontade de Deus. A observância do domingo é uma marca da pseudo-autoridade de Roma. Outra alteração que o papado fez na lei de Deus foi tirar do catecismo um mandamento que proíbe adorar e reverenciar as imagens. Está lá em Êxodo 20, verso 4 a 6. Quanto às imagens, durante a sexta trombeta, junto com uma série de graves pecados, é apresentada uma adoração às imagens. Apocalipse 9, 20 e 21. E Deus é muito claro em dizer que não aceita que o adorem por meio de imagens. Isaías 42, 8. Por isso é que em Apocalipse 21, 8 e 22, 15, se diz que os idólatras não se salvarão. Deus é Espírito e só aceita uma adoração espiritual. Mas em Apocalipse 13, volta lá para Apocalipse 13, mostra outra besta e a imposição da marca. Volta a sua Bíblia em Apocalipse 13. Lembra que nós estudamos no estudo anterior sobre a primeira besta do Apocalipse. Apocalipse 13, agora veja a segunda besta do Apocalipse 13. Na época em que a primeira besta é levada ao cativeiro, que outro símbolo profético nos apresenta o Apocalipse? Apocalipse 13, verso 10 e 11. Eu vou ler com vocês. Então vi subir da terra outra besta que tinha dois chifres semelhantes ao cordeiro, mas falava como quem? Como o dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença e fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta cuja chaga mortal foi curada. Isso não te impressiona? Quer dizer que essa segunda besta agiria da forma como a primeira besta agia, com todo aquele poder, e iria inclusive fazer com que todas as pessoas da terra adorassem a primeira besta, aquela cuja chaga mortal foi curada. E nós já estudamos qual é essa besta. Todas as características da segunda besta, assinaladas na profecia, se cumprem nos Estados Unidos. Por que eu estou dizendo isso? Surgiram como nação, em 1776, em um território não habitado por outra nação civilizada. Aqui na profecia, surgir na terra e não no mar. Mar, em profecia, em Apocalipse 17 e 15, simboliza zonas densamente povoadas. Mar é igual a povos. Mas aqui diz que seria em terra, sinal que seria local não habitado. Em seu começo, fala como cordeiro, belo símbolo dos seus ideais de liberdade. Porém, chegará o momento em que a profecia diz que falaria como dragão, símbolo de Satanás. O que farão os Estados Unidos, nação protestante, que nos faz supor que quando a terra se maravilhar após o papado, haverá uma união das igrejas? Apocalipse 13, 11 a 17. Vamos ler? 11 a 17. Então vi subir da terra outra besta, que tinha dois chifres semelhantes a um cordeiro, mas falava como dragão. Por que dois chifres? Esses ideais de liberdade civil e liberdade religiosa. exercia toda a autoridade da primeira besta, este poder que a primeira besta teve, de fazer com que todas as pessoas seguissem o que ela pensa na sua presença, e fazia com que a terra e os que nela habitem adorassem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Nós vimos isso acontecer na nossa frente, em todos os canais de televisão, e fez grandes sinais, de maneira que até fogo fazia descer do céu a terra à vista dos homens, por causa dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava aos que habitam na terra, dizendo que fizessem uma imagem à besta, que recebera ferida mortal e vivia. Foi-lhe concedido também que desse fôlego à imagem da besta, para que ela falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. O que você acabou de perceber? Continue lendo. E fez que a todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, se não aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Os versículos 11 a 17 do capítulo 13 do Apocalipse, nos ajudam a entender que os Estados Unidos tomariam a iniciativa de obrigar, em nome da economia mundial e política antiterror, as pessoas a receberam a marca da besta, repudiando os atuais ideais de liberdade. E se você pensa que isso é impossível, veja bem o que a nação, os Estados Unidos, já está fazendo. E mais ainda, quando você vê a nação protestante, como os Estados Unidos são, dando a mão ao papado, cruzando todo o oceano, para dar a mão ao papado, uma nação católica, você vê que a Bíblia tinha razão. O que a segunda besta ordenaria que os moradores da terra fizessem? Apocalipse 13, 13 e 14. Fez grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à vista dos homens. E por causa desses sinais que lhe foi permitido fazer, na presença da besta, enganava os que habitavam na terra e dizia-lhe que fizesse uma imagem à besta, que recebera ferida de espada e sobreviveu. Olhe bem, a primeira besta fazia com que a adorassem, utilizando um sistema legislativo repressivo, pelo qual o governo civil perseguiria até e até matava os dissidentes. Aqui se diz que será feita uma cópia ou imagem, ou seja, um sistema legislativo ou leis repressivas semelhantes para conseguir os mesmos resultados obtidos durante a época da Inquisição. A imagem à primeira besta se formará quando o Estado e a Igreja se unirem para impor os seus interesses. Eu vou repetir isso para você outra vez. Preste bem atenção. A imagem à primeira besta se formará quando o Estado e a Igreja se unirem para impor os seus interesses. Muitos chegam a afirmar que o domingo será a imposição mundial. E foi até profetizado por nossa profetisa Ellen White. Onde será posta a marca da besta? Apocalipse 13, 15 a 17. Eu vou ler para você. Foi-lhe concedido também uma que desse fôlego à imagem da besta, para que ela falasse e fizesse com que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E fez que a todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livros e escravos, lhe fossem posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, se não aqueles que tivessem o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. E aqui a sabedoria, aquele que tem bom entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem e o seu número é 666. A testa representa a mente com a qual servimos a Deus. Isso está escrito em Romano 7, 25. A mão é símbolo de trabalho. Eclesiastes 9, verso 10. Os que aceitam o domingo como sendo a marca de Satanás devem entender que além deste símbolo, qualquer coisa que for de encontro à lei de Deus será usado pelo inimigo a seu favor. Nos dias da sexta praga, próximo ao Armagedon, que um dia vamos estudar o que é, pessoas participarão desta batalha contra o próprio Deus, contra o povo de Deus, conscientemente e serão marcados na fronte, enquanto que outros dirão, tanto faz, e serão marcados nas mãos. É lógico que quem viola o sábado na atualidade é culpado de violar a santa lei de Deus e, portanto, está em pecado. Isso está escrito em 1 João 3, verso 4. Aqueles que conscientemente aceitam a substituição do sábado pelo domingo se encontram em rebelião contra a lei divina, com a mesma responsabilidade que terão aqueles que receberem a marca da besta na crise final que precede o retorno de Cristo. Você compreendeu quão sério é mudar as leis de Deus? É aceitar a mudança das leis de Deus? De acordo com a mensagem do terceiro anjo, que terrível advertência faz Deus àqueles que receberem a marca em sua fronte ou em sua mão? Apocalipse 14, verso 8 em diante. Um segundo anjo seguiu dizendo, Caiu, caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu a beber o vinho da ira da sua prostituição. Agora veja o terceiro. Seguiu-se ainda um terceiro anjo dizendo, com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus preparado sem mistura no cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do cordeiro. Meu querido, eu quero lhe explicar uma coisa. Até hoje, a ira de Deus tem sido derramada nessa terra algumas vezes. Durante o dilúvio, ali foi a ira de Deus caindo sobre a terra, mas ainda havia mistura de misericórdia. Sobre as cidades de Sodoma e Gomorra, também a ira de Deus desceu naquele momento. Fogo desceram sobre aquelas cidades. Foi a ira de Deus preparada com mistura de misericórdia. Em outras ocasiões, nós vemos, quando Deus trabalhou, nós sabemos quando Deus trabalhou derramando sua vingança sobre aquelas pessoas que estavam transgredindo suas leis e trazendo miséria à terra. Mas a Bíblia nos disse que um dia essas pessoas beberão do vinho da ira de Deus preparado sem mistura. O que significa isso? Sem mistura de misericórdia. Quem são os que têm a fé em Jesus Cristo? Como expressarão sua fé em Jesus os integrantes do remanescente fiel? Apocalipse capítulo 14, verso 12. Eu vou ler com você. Abra, por favor. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Através de Apocalipse capítulo 9, verso 4, que eu faço questão de ler com você, Apocalipse capítulo 9, verso 4, diz o seguinte. Foi lhe dito que não causassem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Sabemos que durante a quinta trombeta foi dada uma ordem de proteger os que têm o selo de Deus em sua fronte, o que mostra Deus atuando em favor do seu remanescente fiel. E Deus é capaz de fazer isso. Abra sua Bíblia em Mateus 18, verso 20. Leia junto comigo. Mateus 18, verso 20. Eu não queria que você ficasse assustado. Eu quero que você tenha certeza que Jesus é capaz de cuidar de você. É capaz de amparar você. Veja Mateus 18, verso 20. Olha bem. Pois onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu sei que você terminou a frase. Ali eu estarei no meio deles. Em todas as épocas, em todos os tempos, Deus está cumprindo a sua promessa para com seus filhos. Abra sua Bíblia em Salmo 119, 165. Volte para o que você possa ler. Salmo 119, 165. Onde o Senhor Deus abre mais uma vez o leque de sua misericórdia e bondade. Veja aqui. Muita paz tem os que amam a tua lei. E para eles não há tropeço. E por que é que Deus diz isso? Que não há tropeço para quem ama a sua lei. Porque está fazendo como Deus pede. E você já percebeu como a lei de Deus nos protege? Nos protege de sofrermos. Nos protege de levarmos outras pessoas a sofrerem. Quem se levantará em defesa do povo de Deus? Romanos 11, de 1 a 5. Durante a tremenda angústia derivada da perseguição que haverá. Daniel 12, 1. Vamos ver quem se levanta em favor do povo de Deus. Daniel 12. Vamos lá. Eu gosto muito desse verso. Aliás, você precisa fazer o curso de Daniel conosco. Daniel 12, verso 1 diz o seguinte. Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que protege os filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas nesse tempo livrar-se ao teu povo todo aquele que se achar escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Leia também o verso 3 para encher o seu coração. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que há muito ensinam a justiça refugirão como as estrelas para sempre e eternamente. Amigos queridos, nessa terra, quem vai para o calçado da fama, onde se existem estrelas ali com o nome de pessoas que são consideradas importantes nessa terra, são pessoas humanas aqui, como pessoas aqui desse planeta, dessa terra como você e eu. Mas a Bíblia diz que aqueles que forem sábios, que há muitos ensinarem a verdade, resplandecerão como estrelas no firmamento. Essa é uma promessa para você também. Miguel, que significa quem é como Deus, é um dos nomes de Jesus Cristo. Em Judas 9, Miguel aparece como arcanjo, ou seja, chefe dos anjos. Não existem dois arcanjos, só existe um. Jesus usa o nome de Miguel só quando aparece enfrentando a Satanás, o qual queria ser como Deus. Encontramos um exemplo disso em Apocalipse 12, 7. Nos versículos citados nessa pergunta de Daniel 12, 1, se menciona a ressurreição que ocorrerá quando Jesus voltar para os seus. Jesus mesmo se levantará em favor do seu povo e os libertará. O que prometeu nosso Senhor Jesus Cristo a todos aqueles que o seguirem sobre qualquer circunstância? São João 14, de 1 a 3. Eu faço questão de ler com você. Eu sei que você conhece isso de cor, mas eu quero falar com você esse versículo. Vamos ver? Deus deseja que todos nos salvemos. E Satanás quer desesperadamente que nos percamos. Expressamos nossa decisão por meio da obediência. A Santa Bíblia ensina que somos escravos daquele a quem obedecemos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça, como diz em Romanos 6, 16. Nisto não existe neutralidade ou em cima do muro. Jesus disse claramente, quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não a junta espalha, Mateus 12, 30. Mas não se esqueça de que, como todas as promessas do Apocalipse são para os vencedores, pois em São João 14, de 1 a 3, o Senhor Jesus promete uma morada ao seu lado para os fiéis, e que no momento se encontra nos céus, mas após o milênio virá até nós a Nova Jerusalém. Eu quero abraçar você um dia, quando Jesus Cristo voltar. Quero estar com você nesse momento glorioso, quando Jesus Cristo voltar para levar todas as pessoas que forem fiéis durante esse tempo que estamos vivendo aqui. Eu quero orar por você e por sua família. Orar por sua casa, pelas pessoas com quem você entra em contato. Louvado seja Deus, que a Bíblia é clara e nos adverte de tantas coisas relacionadas à nossa salvação. Vamos orar? Misericordioso Deus e Pai, obrigada Senhor, porque sua palavra nos esclarece. Queremos fazer parte, sim Senhor, queremos fazer parte do Teu povo, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Enviamos nossa oração agora para o lugar santíssimo do Santuário Celestial, onde Jesus está por nós. Em nome dEle rogamos e agradecemos. Amém. Até o próximo estudo.